Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Ardo Negócio e eu desejo você que tenha um excelente dia. No programa de hoje você vai ver como anda o mercado do trigo, vai ver também como está o mercado do milho para exportação. Eu vou conversar com Hélio Jove Vieira Júnior, ele é engenheiro ambiental e nós vamos falar sobre conexão com propósito. Vamos falar de meio ambiente, vamos falar também do complexo soja, como anda o mercado da soja. E vamos falar da inflação e também das contas públicas. O programa Ardo Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do trigo. O trigo é um dos cereais mais importantes para a alimentação básica do brasileiro. E os biscoitos, macarrão e principalmente o pãozinho fazem parte da rotina da maioria das famílias. E esses insumos têm passado por variações de preço, já que se há aumento no preço do dólar, há aumento no valor das compras nos supermercados. E conforme os dados que foram divulgados agora pela empresa Eficienza, o Brasil ainda depende muito do trigo proveniente do mercado externo, mas essa realidade pode mudar. Sendo uma das maiores potências agrícolas do planeta, finalmente caminha para se tornar autossuficiente com o trigo. Atualmente, das 12 milhões de toneladas dessa commodity, consumimos no Brasil, mais de 6 milhões são importadas. Esses dados são da Associação Brasileira da Indústria de Trigo. E eles mostram que o país é capaz de produzir 1,5 milhão de toneladas a mais neste ano. E os dados do levantamento de preços mostram que a tradição de comer o famoso pãozinho está cada vez mais cara e pode variar muito entre um estado e outro. Só para você ter uma ideia, em São Paulo, o quilo do pãozinho chega a custar R$ 22,90, dando quase R$ 2,90 por 90 gramas. Já em padarias, no extremo leste da capital, o preço encontrado foi de R$ 16,90. Em contrapartida, em Manaus, esse valor tem uma queda de preço. Lá varia de R$ 5,00 a R$ 14,90 o quilo. E agora vamos ver como anda o mercado do milho para exportação. O volume acumulado das exportações de milho, entre janeiro e setembro de 2022, atingiu 24,6 milhões de toneladas. O montante, equivalente a um aumento de 92,3% no comparativo com o mesmo período do ano passado, quando as vendas externas do grão alcançaram o patamar de 12,8 milhões de toneladas. Conforme dados que foram divulgados pela Conab, o forte crescimento das exportações brasileiras, ele foi impulsionado pela alta dos preços internacionais, bem como pela queda na produção mundial do cereal. Internamente, o movimento de alta foi limitado pela resistência de compradores, que priorizaram a utilização dos estoques de olho também na demanda internacional e no andamento da colheita nos Estados Unidos. Com efeito, percebe-se uma diminuição no ritmo das exportações, na comparação das vendas externas entre os meses de agosto e setembro de 2022, com redução de 9,2%. E os portos do Arco Norte apresentaram, no acumulado até setembro, 45% da movimentação nacional das exportações de milho, contra 49,4% no mesmo período do ano passado. O Porto de Santos é o segundo principal porto de saída do grão, escoando 34% da movimentação total no período, contra 36% no exercício passado. As principais origens do milho exportado foram Mato Grosso, Paraná, Goiás e Pará. E agora eu vou conversar com Hélio Jove Vieira Júnior. Ele é engenheiro ambiental e nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre conexão com o propósito. Mas nós vamos jogar no meio disso aí também o meio ambiente. Hélio Jove, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Obrigado mais uma vez por estar aqui com você. É isso, é uma honra para nós tê-lo aqui no nosso programa, sabendo que você é uma das pessoas que mais entende aí de leis ambientais aqui na região centro-oeste e talvez até no Brasil. Hélio, conexão com o propósito, o que é isso? É esse momento de nós dois aqui como profissional, ajudar o agronegócio. É uma conexão que nós temos com o propósito de estar ajudando o produtor rural, no meu caso, levando o conhecimento da área técnica e também jurídica das questões ambientais e você comunicando, como sempre, levando para o produtor, para o pecuarista, para quem é do agronegócio, as informações do dia a dia. Bom, essa é uma função muito importante porque, de maneira geral, a gente tem ajudado muita gente, tem dado informações aqui importantes, como as informações que você vai ver agora. O estado de Goiás, se não me falha a memória, é considerado um dos principais estados que está, sim, legalzinho com o meio ambiente, né? A questão é o seguinte, Tony, em Goiás, como aconteceu no final da década de 70, novamente saiu na frente do Brasil e hoje tem a legislação ambiental mais complexa, mais ajustada, certinha, que mais ajuda o produtor a regularizar o seu licenciamento ambiental. Então, o que mais tinha de problema antigamente? Ah, protocolava um processo, não saía? Hoje, não. Tem licença saindo com 12 dias, com 13 dias, com 42 dias. Então, assim, é uma legislação totalmente nova, que certamente vai ser exemplo do Brasil também. E vários casos de processo que ficava parado por muito tempo, um exemplo, desmatamento. Está saindo desmatamento quando você requer da forma correta, isso é muito importante, requerer da forma correta, com 12 dias, com 13 dias. Então, assim, o que mais está demorando são as exigências de fazer o projeto, que hoje a gente demora em torno de 30, 40 dias para fazer todos os estudos necessários. Pois é. Outro dia, uma pessoa me ligou e falou assim, Antônio, eu preciso de uma informação. Eu tenho um pasto, eu abandonei um pouco a minha fazenda e cresceu erva daninha, árvore e tal, tal, tal. E essas árvores estão hoje aí com uma média de 3 metros, 4 metros. E eu vou voltar à atividade pecuária. O que é que eu tenho que fazer? Eu posso entrar lá e cortar? Eu falei, eu acho que não. Não, não pode. Aí ele tem que analisar o seguinte, Antônio. Tem mais de 5 anos? Se tiver mais de 5 anos... Tem mais de 5 anos. Já é cerrado. Automaticamente, ele vai ter que ter uma licença de exploração florestal, que é conhecida como desmatamento. Se tivesse menos de 5 anos, ele entrava com um pedido que é uma dispensa de licença para limpeza de pastagem. Pois é, mas eu posso... Falando num linguajar mais comum, a gente fala limpeza de pasto e tal, mas vamos lá. Eu preciso dar uma limpada no meu pasto, dar uma roçada. Eu tenho lá arvorezinhas lá de 1 metro e meio, no máximo 2 metros. Preciso pedir licença? Nesse caso, não. Porque certamente elas não vão ter mais de 5 anos que aquele local não mexeu. Então, aí é uma dispensa de licença para limpeza de pastagem. Com mais de 5? Mais de 5 anos, caracteriza que o cerrado já voltou e tem que tirar uma licença de desmatamento mesmo. Bom, e é muito burocrático? O que tem que fazer isso aí? A primeira situação é regularizar o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Você tem que ter sua reserva legal, os 20%, tem que ter as APPs preservadas, automaticamente, aquilo que estiver sobrando e você quiser aumentar a sua produção, até 50 hectares é de uma forma, só faz um inventário florestal. De 50 a 500 hectares, aí você tem que usar, utilizar 5 biólogos, cada um é responsável por uma área, vai estudar mamífero pequeno, médio, grande, morcego e insetos e pássaros. Por isso que eu disse no início da exigência de demorar mais para fazer o projeto do que sair a licença depois do protocolo. Então vamos lá, para você que está nos acompanhando agora, que às vezes não deu para entender, acima de 50 hectares... É, até 50 hectares, basta um engenheiro florestal ou agrônomo e você faz um inventário florestal, exatamente. Acima de 50, aí o bicho começa a pegar. Até 500 hectares o procedimento... Acima de 50, até 500. O procedimento é o mesmo. Aí você já utiliza 5 biólogos e também um engenheiro agrônomo ou florestal. E eu vou aonde? Seria, no caso, procurar uma pessoa especializada como você? No caso, o seguinte, além de ter de procurar um profissional da área de consultoria ambiental, precisa saber também quem é o competente, qual é o ente federativo competente para liberar, que pode ser no município, tem alguns municípios já de Goiás liberando, só que o município só libera até 50 hectares. E no estado, se o município não for descentralizado. Pois é, a gente está vendo aí uma entrada muito grande da soja em pastagem. E muito, bastante. Muito. E a gente sabe que tem muita gente, eu sou um deles, eu preservo muitas árvores nos pastos. Eu tenho muitas árvores na minha pastagem. Se amanhã eu vir, eu vou alugar minha roça lá para a soja, eles vão derrubar tudo. Aí funciona o seguinte, nós falamos de dispensa de pastagem, falamos de licença de desmatamento, e nesse caso tem o corte de árvores isoladas, que pode ser até 30 árvores por hectare, desde que realmente já tenha sido pastagem. Aí é outro tipo de licença. Bom, então você viu que não é só simplesmente chegar e falar, não, pode ir para baixo, não é bem por aí a situação. A situação é diferente, tem que procurar uma pessoa altamente qualificada, especializada nessa área, para depois você não pegar uma multinha aí, que deve ser meio pesada. Se for corte de árvores isoladas, é R$ 300,00 por hectare. Se for desmatamento fora da PP e da reserva legal, é R$ 1.000,00 por hectare. Reserva legal é R$ 5.000,00, e a PP pode ser de R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00. Importante, Toninho, essa questão do corte de árvores isoladas, infelizmente, a informação que eu vou passar, mas você pode cortar o piqui, você pode cortar as espécies protegidas por lei, desde que tenha a compensação ambiental. Você tem que plantar de 12 até 20 mudas, e 50% delas tem que ser da espécie que você quer cortar. É. Tem que pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. E mais uma vez eu afirmo o seguinte, qualquer dúvida, liga para o Hélio, bate um papo com ele, o Hélio é super conhecido, eu tenho certeza que ele vai te orientar, e você não vai ter problema, porque você pagar R$ 1.000,00 por hectare... É pesado. É pesado. Mas não é só isso, Toninho, tem a questão também do crime, do crime ambiental, que a pessoa pode responder por isso. Não é só a questão ambiental e administrativa da multa, existe o crime ambiental de fazer sem o licenciamento ambiental. Pô, foi muito boa essa conversa nossa, eu gostaria que você viesse mais vezes aqui para a gente trocar mais figurinha, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente aí que está querendo passar sua propriedade de pecuária para soja e vai ter que cair nisso aí. E não é feito de qualquer jeito, não é feito na Galega, não. Na Galega, você vai dançar. E em cima desse assunto, Toninho, para a gente concluir sobre a atividade de pecuária ou agricultura, a partir do dia 3 de setembro de 2023, toda propriedade rural, acima de quatro modos fiscais, vai ter que ter licença ambiental ou de pecuária extensiva ou de agricultura de sequeiro. Atividades que eram dispensa, que a nova lei de licenciamento ambiental agora exige esse licenciamento. Então, se prepare que vem mais um documento aí para fazer parte do seu conjunto de documentos de uma propriedade rural. Helio, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu gosto demais desse tipo de conversa e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho, estar aí sempre à disposição para voltar ao nosso tema, que é a conexão com proposta e ajudar o negócio. É isso mesmo. Muito bom. Obrigado, Helio. Valeu, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar do complexo soja, como anda o mercado da soja e também nós vamos falar da inflação e das contas públicas. Nós voltamos já, é um minuto só. Legenda Adriana Zanotto Desafio Ranger Navesa, a mais premiada, a líder de vendas. 4x4 completa automática por R$ 235.900 com taxa zero. Isso mesmo, 4x4 automática por R$ 235.900 com taxa zero. E mais, descontos de até R$ 30.000,00. Bônus de até R$ 20.000,00 na valorização do seu usado. Uma Ranger 2023 com taxa zero. Traga a sua proposta. Cobrimos qualquer oferta de qualquer marca. Corra para a Navesa. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-SENAR está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-SENAR. É de todos, mas feito para cada um. Chegou o Super App da Unimed Goiânia. Sabe o que isso significa? Super acesso à segunda via de boletos e extrato de utilização do plano. Super cartão virtual do titular e dependentes. E o Super Guia Médico no seu celular. Peraí, não acabou não. Tem mais, muito mais. Plataforma de bem-estar. Loja de seguros online para sua casa, carro, viagens e até pronto atendimento virtual. É ou não é super? Baixe agora mesmo e aproveite. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o Super Plano. É, e tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar. É preciso cuidar. É por isso que eu conto com a safra irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo, na cidade, precisou safra. Vamos celebrar nossa cidade em Goiânia. A gente tem orgulho de verdade. 89 anos, progresso em todo canto. Acesse o site da Prefeitura e conheça o programa Goiânia Adiante. O maior investimento em obras da história. 1 bilhão e 700 milhões de reais. Sinta é a nossa Goiânia. Parabéns, Goiânia. De segunda a sexta, 99,5 FM. Tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver mais com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Eu estou de volta e agora nós vamos falar um pouquinho do complexo soja. Complexo soja é o grão, o farelo e o óleo. E como anda o mercado da soja? As exportações brasileiras de óleo de soja, farelo e também a soja grão, já bateram recordes agora neste ano. Em termos de receita cambial, para um único ano, mais um recorde. De janeiro até o começo de outubro, os embarques do chamado complexo soja já somam 54,5 bilhões de dólares. O valor parcial registrado em 2022 já supera os números consolidados do ano passado. E em 2021, a receita cambial brasileira com as exportações do complexo soja foi de cerca de 47,9 bilhões de dólares. Ou seja, um crescimento de quase 14%. Sendo que falta praticamente todo um trimestre para o final do ano. Na parte do óleo de soja, o recorde de exportação em 2022 é duplo. Com receita na casa de 3,2 bi de janeiro a outubro. O valor já supera o movimento em 2021. Então, detentor do maior número até agora com 2 bilhões de dólares. Recorde em relação ao produto também na parte de toneladas embarcadas. 2,1 milhões de toneladas na atual parcial que de janeiro a outubro. 1,7 milhão consolidado no ano passado. Os embarques de farelo de soja já foram responsáveis em 2022 pela receita de 8,5 bilhões de dólares. Assim, já ultrapassou o 7,3 bi de todo o ano passado. Em toneladas, caminha-se para superar o volume de 2021. Isso porque foram 17,2 milhões de toneladas enviadas para o exterior no ano passado contra 16,9. Por enquanto, 2022 está batendo recorde. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e é o diretor da faculdade FacMais. E nós vamos falar de inflação e contas públicas. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito bom dia. Muito obrigado pela sua companhia para falar de um tema interessantíssimo, não é, Márcio? Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. Final de ano, eleição, Copa do Mundo, festa. A água está fervendo, não é? Sim, Toninho. A gente está aí no ano com vários elementos que compõem o cenário futuro. Aí é bom até a gente lembrar. Eu estive aqui lá em 2014, na época da outra Copa do Mundo, que foi a Copa realizada no Brasil, que acabou se tornando um grande prejuízo na época para os cofres públicos no Brasil. Mas hoje a gente vê um cenário melhor com as contas públicas. O governo tem conseguido ir fechar com o superávit primário, que a gente acredita que para a partir do ano que vem, já dará um fôlego maior para que o governo possa começar os investimentos em infraestrutura. A arrecadação tem aumentado também. Esse ano, de janeiro até setembro, já está com arrecadação em torno de 12% maior do que foi nos períodos anteriores. Mesmo com a pandemia, as dificuldades que têm se visto, e mesmo sem aumentar em percentuais a carga tributária, o governo tem conseguido aumentar a sua arrecadação. Ô, Márcio, você tocou num ponto muito interessante. Quando você falou de 2014, quando a Copa foi aqui no Brasil. E naquela época eu me lembro muito bem que o presidente da República, na época, falou não, o negócio é ter estádio, não precisa de hospital, né? Sim. E a gente sabe que essa Copa do Mundo deu um prejuízo muito grande, né, Márcio? Muito grande. E hoje nós temos uma situação bem ao contrário, né? Bem diferente. Sim, Toninho, hoje os investimentos, eles têm sido os investimentos mais acertados, principalmente na infraestrutura, né? A gente vê que a logística no Brasil ainda deve estar mais, tem melhorado, as ferrovias têm conseguido avançar, a pavimentação de rodovias, a substituição de balsas por pontes, né? Que, além de reduzir o custo de transporte, também agiliza aí o processo. Bom, inflação e contas públicas, como é que está a situação, no geral? Toninho, o Brasil, né, ao contrário do que normalmente ocorria, hoje ele é, dos países do G20, a quarta inflação, né? Ou seja, a gente tem aí, né, mais de 16 países com inflação maior. Ou seja, hoje os Estados Unidos, a Inglaterra, França, Itália, Rússia, Alemanha, todos esses países desenvolvidos estão convivendo com índice de inflação maior do que a nossa. é, estamos com uma inflação, né, adequada dentro daquilo que se espera e controle? Não, mas o esforço que o governo vem fazendo, né, tem permitido que ela esteja, né, abaixo do que tem ocorrido aí nos outros países. Ela cresceu aí nesse período da pandemia, né, a gente sabe que houve, né, atraso em produção, a produção foi prejudicada, mas já há aí uma recuperação, né, bem clara para o próximo ano, inclusive até com a própria redução, né, da taxa de desemprego ainda alta, mas também, né, sendo reduzida em uma velocidade maior do que a gente tem visto aí em outras economias, principalmente aqui nos nossos países vizinhos, né. A gente tem o caso, né, ilastimável da Argentina, que era uma economia forte e nesse momento está na situação complicada, com inflação acima de 60% ao ano. Ou seja, eles estão vivendo aquilo, né, que o Brasil viveu lá na década de 80, início da década de 90, antes do plano real, eles estão vivendo agora. E sem, né, infelizmente, com um cenário não promissor. Hoje aqui a gente está conseguindo ver uma luz, né, no fim do túnel para a questão de desemprego, melhoria de renda, inflação e lá isso não existe, pelo contrário. Pois é, Márcio, mas também o que a gente tem que observar é que agora, esses últimos quatro anos também, o país estava quebrado, não estava, Márcio? Estava numa situação muito delicada e você sabe que para você ajeitar a sua vida ou eu ajeitar a minha vida, mesmo que a gente queira, você não ajeita ali em uma semana, 10 dias, 15 dias, a não ser que você jogue na Mega Sena e acerta. Mas fora isso, em condições normais, demanda muito tempo. Quer dizer, o que eu observo é que nós estamos muito à frente de muitos países. Vê agora o que a Inglaterra está passando. A Inglaterra está numa situação delicadíssima. Perdeu lá uma pessoa importante agora, que estava lá no cargo, como é que chama aquela? Era o Boris Johnson, né? Sim. Quer dizer, saiu por questão de escândalo. Lá também tem escândalo, só que lá cobra. E entrou uma moça no lugar dele, ficou apenas aí 40, 45 dias, já pediu para sair, porque a situação econômica lá está feia. E como bem você disse, Alemanha a situação não está boa, Estados Unidos não vai bem. Enfim, tem uma série de países aí que estão balançando. E nós aqui no Brasil, se você fizer um comparativo frio, frio, esquece política, uma coisa fria, nós estamos muito melhor do que muitos países aqui na União Europeia, né? Sim, Tony. E a gente tem um ponto que é bom sempre mencionar e frisar, que é o nosso agronegócio. Sim. Ele tem um peso porque a alimentação é algo que geralmente pesa na inflação no mundo inteiro. E aqui hoje a gente tem produção suficiente para nos atender e excedente para exportação. O que muitos países não possuem. A Inglaterra mesmo depende forte de importação de alimentos. O nosso vizinho aqui, Venezuela, depende. Lá é uma situação também complicada, porque tem pouca produção agrícola. E a União Europeia como um todo, as áreas disponíveis para agricultura e que são produzidas lá, são utilizadas, é muito pouco, não consegue atender a demanda, né? E tem aí o peso pesado ali na Ásia, que é a China, com a população de bilhões de pessoas e que cada vez mais demandando alimentos. E que já chegou ali no limite de suas áreas de produção. Ou seja, a China, cada cidadão a mais, cada chinês a mais ali na sua população, é sinal que mais produtos precisarão vir de fora do país. Claramente da exportação. Não só alimentos, mas matérias-primas também para o setor industrial deles. Ô Márcio, você deve se lembrar disso. A Venezuela. A Venezuela era considerada uma suíça, né? Era um país fantástico, altamente produtivo. Vivia do petróleo. Você pega a Argentina, a Argentina era outra coisa maravilhosa, né? Olha o que virou isso aí hoje. Sim, o que a gente pode depreender dessas análises, Toninho, que as decisões políticas que esses países tomaram nos últimos anos, fizeram com que a economia chegasse a esse ponto de frangalhos. sempre é possível reverter, mas a análise que a gente faz é que os números que se verificam hoje, né? O tamanho do estrago feito na economia, né? Anos, décadas, né? A gente vai demorar para que isso seja corrigido. Infelizmente. O Brasil, a gente tem aí, né, vamos dizer, um horizonte mais curto, né? Aqui, pela característica do nosso país, da nossa economia, economia ainda considerada razoavelmente bem liberal, né? Que tem valorizado os empreendedores, a gente deve conseguir o sucesso em breve. Eu acredito que sim. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa. E esses temas são temas muito interessantes, e são temas que a gente tem que parar e sempre está fazendo uma reflexão. Eu acho que a gente tem que comparar o nosso país com o outro, sim. Temos problemas? Vixe, tem problema demais. Dá para consertar? Se quiser, conserta, né, Márcio? Sim. Márcio, muito obrigado e até a próxima. Estamos à disposição. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase. Não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar a cada vez um resultado diferente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. E aí E aí E aí Tchau, tchau.